Bom meus ouvintes da Rádio Imperatriz 96,9 FM Acabou de sair a escalação da equipe do Clube Atlético Mocamberense Que vai assim definida pelo técnico Clebinho Número 1, Renato Rodrigues Número 2, Pedro Henrique Santos Número 3, Pablo Diniz Número 5, Josimar Cesar Número 16, Jefferson Rodrigues Número 7, Vitor Hugo 8, Jackson Rafael Número 9, Pedro Henrique Silva Diego Bruno está com a camiseta número 10 E deixamos por último o atleta de número 11 Que é considerado um dos destaques do Mocamberense O atleta número 11 é ele, Daniel da Silva do Carmo Fiquem de olho nesse garoto que diz que ele sabe muito de bola Já já estaremos aqui também com a escalação da equipe do Fluminense A equipe do Clube Atlético Mocamberense Como vocês podem ver Está com a camisa preta e branco Vai adrentar no campo já já No mais, daqui a pouco Voltaremos aqui para passar a escalação oficial Do Fluminense de Mocambeiros Do Fluminense de Mocambeiros